Olá, escarazinhas! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que é abrindo meus ovos de páscoa E se vocês querem assistir, vamos lá! E antes de começar, já me deixando seu like se você gosta desse tipo de vídeo E se inscreva no canal se vocês ainda não são assistidos Então, bora lá! E se vocês não sabem como foi essa compra, vai estar aqui nos casos Foi meio louca, né? Meio maluca O primeiro foi esse daqui, que eu tive uma dificuldade imensa de pegar Ficava pulando que nem uma doida, tava todo mundo olhando pra mim Aí eu... Peguei! Mãe, vem cá! Eu amo esse desenho, ele é muito bonitinho Tá, aí é esse daqui, chocolate ao leite E esse ovo da Ladybug é exclusividade da lojas americanas Ah, e eu também conheci a Isa Um beijo, Isa, que ela é dubladora Eu esqueci o nome dela agora, da Joaninha Como é que é o nome da Joaninha? Vai colocar a... É da Isa? Vai colocar a parte da Isa aí, ela dublando a... A Joaninha, que eu esqueci o nome! Vai tá aqui também uma escrita aqui, o nome da Joaninha, que eu esqueci o nome Então, Estadinhas, eu tô aqui com a Isabelle Oi, oi, gente! Ela é dubladora, olha que legal! E o índice... Quais as dubladas que ela faz? Eu faço a tique de Miracos Terimangue Ratinha, nada! Ah, gente, não é ela! É impossível! Você não é nada, ratinha! Nada! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Eu não fiz nada Oi, eu tô ansiosa aqui Tô ansiosa, tô ansiosa Não sei nem abrir o ovo Opa, já chegou abrindo Ai, ui! Uma máscara Ela é muito linda Como é que é? Gente, eu preciso de uma tesoura Desculpa aí, tá, pessoal? Olha isso Como tá muito calor O chocolate já tá derretendo Eu forrei aqui Porque senão vai sujar o sofá E olha o que eu fiz É Eu não fiz nada Ai, eu peguei também esse platinho Que chocolate é muito bom, né? Por que que eu não entendo? Por que que sempre vem isso daqui? Esse tipo Uma linha aqui A forma não cai 100% Sempre escorre um pouco É o chocolate É bom É o chocolate Vai me abrir Olha que bonitinha Eu sou a Ladybug Espera aí Sou a Ladybug Sempre acorre Ai, eu peguei Adorei Adorei Agora vamos para o próximo Cadê esse daqui Que é do Da Dolly Vem esses copinhos aqui Da minha exclusividade De lojas americanas Que eu comprei aqui Então todos são É um copo Aí vem É Tem copinho que vem o polvo Que eu esqueci o nome E tem copinho que vem Adorei Tem copinho que vem o Nemo Eu vou abrir para vocês verem melhor Que pela embalagem Não dá para ver muito não Daqui a pouco Eu vou mostrar o que eu mais gostei Que tipo É divo Ai, ai Que parouso foi? É muito lindo Como é que faz? Ai Ovo Vamos começar pelo Que eu gosto mais Chocolate Como são todos exclusivos Da loja da americana Eu não preciso comer Que é o mesmo sabor Deixa eu só Eu amo partir ovo Só que nesse caso O outro também Que eu vou mostrar é Eu não vou precisar comer Que eu já comi esse E já falei que é bom É muito bom Esse daqui é da Dory Nossa, veio até um pacote Para você colocar o Tá falando que isso daqui sai Como é que eu tiro? Abre a tampa da parte superior do brinquedo Para encher de... Isso antes de água Bom, você vai empurrar isso daqui Para baixo Que no caso já está empurrado Eu já acabei de empurrar Deixa eu empurrar de novo É difícil aí, pessoal Tá, para baixo Foi Meu Deus Cheguei quebrando o brinquedo Quebrando Quebrando o brinquedo Aí a gente vem aqui Pô, mas a água daqui Tem que ser Melhor fazer isso na pia, hein, mãe Já volto Pá Bom, eu já enchi de água Eu coloquei um glitter Para tentar enfeitar Ficou lindo Cadê o copo? Aqui Aí a gente reencaixa aqui Pronto Aí é só sacudir Aí fica glitter aqui dentro Nossa Tá tonta já Coitada dela, né, minha filha? Aí você vai precisar água Mas a gente lava E agora o último, né Porque por 20 segundos Eu só devo pagar 3, né Estadinhas E a minha mãe deixou ocupar Pelo menos um brindezinho Que tá aqui Um brindezinho Que é o ovo da Mona Que foi o que eu mais gostei Isso aqui virou uma bagunça Tava arrumadinho no começo do vídeo Virou uma bagunça Tava arrumadinho Tava arrumadinho no começo do vídeo Tava arrumadinho E por onde eu tô indo? Ai, não tô reclamando, hein, Starzinhas Eu só Disse que Foi a minha mãe do tempo, hein Foi muito pouco tempo Então foi o que eu mais gostei Que foi tipo O terceiro que eu peguei Eu vi Não, é esse Puxei Tipo Puxei bastante Que eu quebrei Minha mão quase Puxou o plástico Ah, mas o plástico É tão bonitinho É tão bonitinho Nossa, isso é diferente Ah, e esse daqui Não é da loja da Americanas É da Arco Não é Eu fiquei tão desesperadamente Ficou bem quebrada, ó Sou muito É bom Hum Uma pra brinde Tem glitter Tem glitch Tem glitch Se tem glitch Não tem como Tem glitch Tô brincando em Starzinhas É glitter Epa Glitch Lindo, né? Adorei E aqui tem os personagens Da Moana E aqui tá escrito Disney Moana Adorei E agora vamos para o brinde Que eu consegui pegar, né? Consegui pegar Eu tava na fila pra comprar Quem comeu meu ovo? Seu pai Mentira Eu não acredito Aí na hora eu vi Falei pra ele Não, não Não tem que abrir o vídeo Aí ele Aí ele parou Olha que bonitinho O colé Mas eu quis pegar Porque ele é um ovo Sabe de comer o colé? Olha a mordida Do meu pai Antes que eu pegar Hum É um morango É bom Hum Que delícia Provado Provado Mas é aqui pra eu finalizar o vídeo Mas é aqui pra eu finalizar o vídeo Pro finalizar o vídeo de chocolate Tem que estar toda suja de chocolate Então Estadinhas felizes Espero que vocês tenham gostado Dê like se você gostou Se inscreve no canal Se vocês ainda não são inscritos Beijinhos e selados Com gostinho de chocolate E lembrando que A Páscoa não é chocolate Não é o ovo de páscoa Não é chocolate É o reinascimento do menino Jesus Então Tchau, tchau Tchau